Uma mulher foi encontrada aparentemente desorientada, caída em um terreno às margens da Avenida José Neoli Cruz, no bairro Santa Luzia, em Porto Belo. Populares que passavam pelo local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para atendê-la. De acordo com o relato de uma testemunha, a mulher apresentava marcas nos pulsos e arranhões no pescoço, como se tivesse sido agredida. A polícia militar também esteve no local e reconheceu a mulher. Ela e o esposo foram presos no último dia 16, acusados de arrombarem o restaurante e tentaram fugir com algumas bebidas furtadas. Poucos dias depois, o casal teve a casa queimada em um suposto incêndio criminoso. Um vizinho ainda disse ter visto o homem ser esfaqueado pelos autores. No momento que estava sendo atendida pela equipe do SAMU de Itapema, a mulher ficou agitada quando um dos policiais falou o nome do marido. Ela foi encaminhada à unidade de pronto atendimento de Porto Belo, acompanhada pela guarnição que tentará esclarecer os fatos.